Música Leia na edição deste domingo 6 de outubro do jornal Folha da Região Todo o esgoto doméstico do bairro Engenheiro Taveira em Aracatuba é tratado de forma precária antes de ser despejado em um dos mananciais formadores do córrego Água Funda O problema acontece porque a estação de tratamento do esgoto é uma unidade muito simples que funciona sem qualquer controle operacional A Samar revela que vai desativar a estrutura nos próximos dois anos E as praças de Aracatuba são conhecidas mais pelos seus apelidos do que pelos nomes oficiais Veja essas e outras notícias na edição deste domingo Folha da Região, todo mundo lê